Fala pra cá também Billy Ooooooooo Sei aí, pijão Sai e pô bora, é mais fácil Ah, você avisa que eu for 45, você faz o sinal que eu for 43, que é o tempo de eu tirar o vídeo que eu vou tomar hoje Você só vira, você só vira Ei família, levanta a mão nessa porra aí, bora carai, entendeu? Bora, 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 bora Fala pra cima Renãozinho começa Billy, responde Quem quer batalha boa, grita o quê? Sem o quê? Joga a mão pro alto, Ana Rosa Mão pra cima geral, se eu não soltar o bicho, se eu estiver se eu não vou ficar a mão lá em cima A galera aí que está no fundo, levanta a mão pro alto, certo? Joga a mão pra cima Ai, bicho Bicho, mano, bicho A mão pra cima aí Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura ou grita Hipê Hopê Hipê Hopê Se vocês amam essa cultura, como eu amo o verso em prosa grita Ana Rosa Ana Rosa Rima de 3, 2, 1 Rima Eu deitei na batalha Hip Hop Truta, foi um beco sem saída Com certeza meu parceiro Então não vai ser uma seletiva que vai mudar minha vida Com certeza meu truta Vou falando aqui na moral Que minha história é vários anos truta Nunca vai depender de um nacional Cê tá ligado? Eu faço isso com calma E eu lembro o trauma da vida Por isso mesmo Quando eu falei pra você Foi um beco sem saída Nesse beco sem saída Os coisas já tentou enquadrou e tentou forjar Mas não dá nada não Vou fazendo isso aqui e eu vou reconciliar Já é Billy Vou te bater Porque podia ser o Billy do Bully Vou te batendo agora Vou te batendo E agora cê se cure Pode até se curar Cê pode até ficar online Botar o capa que é um 3 Só não se sinta no Free Party Demorou 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 1, 2, 1 Não é um nacional que vai mudar sua vida Essa é sua saída Essa é sua sentença O nacional pra vencer já não pode ser nada Mas botar as pessoas é bem mais do que cê pensa Isso não vai mudar sua vida Então essa é a batida Por isso minha rima agora é derradeira Esse é o meu sonho Eu falo o que é suponho Então nos trata isso como uma porra de brincadeira Esse é o meu sonho Eu vou mandando minha sentença Vou demonstrando como você é um vacinal Na minha vida tem vários becos sem saída Eu sempre encontrei saída Eu só ando com proteção Tem proteção nas minhas costas Isso que é proposta Por isso que eu sou muito decente Essa é a parada Billy ta rimando E ele prova como ele é diferente Quando eu to rimando eu entro nesse beco que é sem saída Essa é minha rima que é de repente Eu peço pra Deus que proteja as minhas costas Que eu to muito bem armado Eu to pronto bater de frente E eu não pego a virada do beat Sempre faço com o apetite Mano eu não tenho limite Tipo te vira É porque ele espera Por isso o Billy respira Ele bate mano mas começa Por isso agora você não tem pressa Billy te mostra Que ta rimando Ele ta agressivo Ele em cima é a besta Essa que é a diferença Você quer ser um tirano Você quer ser um capitão Eu to fazendo esse saque Dividindo o dinheiro pra tripulação Quem ta comigo vai comer do pão Quem ta comigo vai comer do vinho Quem ta comigo vai fazer tudo Vou dividir quero nada sozinho Sabe por que? Isso é união A gente tem que seguir essa trilha Porque quem ta comigo do meu lado na correria também é minha família Você vai sentar na minha ceia Você vai sentar na minha cadeira Você pode fazer o que você quiser Por isso minha rima é que derradeira Esse é o sentido de ser família É o sentido de rima verdadeira Você tem que honrar os princípios Você não tem que dar vinho só na primeira Sete 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 Ó E aí E aí Billy sem maldade Esse é o momento Esse é seu sonho Então faz até o monumento Até porque eu dedico meu 100% Renan Ramos Nem existe truta Já morreu faz tempo Nem meu sonho Já mataram meu sonho também Eu vou ter que mostrar que eu vou além Sabe por que? Agora isso é da batida Mas eu quero dar minha música Salvar minha vida Parceiro E você treme Você quer ganhar folhinha E eu grêmio Eu quero ganhar um prêmio Mundial E não fica focando nessa porra nacional Sabe por que maluco? O nacional só mata sonho Só um ganha Tá ligado? E eu me emponho Com certeza Mostro na improvisação Quanto dos meus amigos Morreu na frustração Sabe por que? É tenebroso Nunca mais eles vão morrer Porque não tão se sentindo famoso Tio Cê sabe bem Que esse é o sonho truta Conquista vai pelo bem Sabe por que? E agora eu prego Nunca fiquei fora da seletiva Eu só quero disputar pelo ego Terceiro 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 Não, vai acabar, vamos pedir pra cá Faz barulho nessa batalha, Helena Rosa De quem começou o primeiro rod, para quem respondeu Barulho para quem gostou da esmalte do Renanzinho Alune com o Ville Vamos girar então, família Girar no dentro, três, dois, um Família, terceiro rod, levanta a moeda Levanta a mão Só tem 38 mãos Essa galera aqui está com a mão baixada Levanta a mão A galera aqui está com a mão baixada Levanta a mão Bate bom Ae rapaziada, geral levanta a mão Vou puxar, demorou? A vontade vem da mulher que não deixou nada faltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A vontade vem do homem que deu vida pra você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai Tô nessa disputa, eu faço isso e eu não nego Por isso que eu vou demonstrando Martelo rodado, batendo nos pregos Essa é a diferença, quando eu tô por folhinha Parceiro que eu nunca nego É o filé alimenta sua fome E a folhinha alimenta seu ego Sabe qual que é a diferença? Porque você só se entrega por fama Você falou que tá tentando fazer pra sua família Eu acho isso bacana A família tá assassinando Isso porque eu não encontro uma saída A batalha assassina o sonho Mas tem sentido pra salvar uma vida Cê tem certeza ao Billy Que eu tô por causa de fama Cê acha mesmo que eu vi pôr na rosa Eu levantei da minha cama Por causa de fama meu truta Vou te mostrar se é comum Desde que eu me conheço Sou os melhores sem reconhecimento nenhum Moleque, eu rimo há 10 anos Não é por fama não Não tinha nem câmera Ninguém aqui ia tá tendo essa visão Ninguém aqui ia tá me olhando Ninguém ia tá enxergando E hoje em dia eu me pergunto Por que que os flats estão me cegando? Demorou, 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 demorou A gente sempre teve luz Lá na quebrada Mas não tinha luz no poste A diferença, nós só tinha luz da rua Hoje são serpentes e holofotes A luz que tá te cegando É a que tá te matando Eu nunca liguei pra câmera Eu só tô bem encamerado Por isso que eu falo Eu não me entrego por fama É isso mesmo truta Tá me cegando Aqui eu ofendendo O que tá me cegando É o brilho da corrente Quando eu olho pro espelho Cê tá ligado? É isso que eu faço Eu mando aqui na parada Mas fui o cara que andei de chinelo Vaidade não vale de nada Eu também andei de chinelo Quando o caco de vidro pegou no meu pé Mas eu não liguei pra nada Isso é um erro As coisas é como é Sabe quando eu olho no meu espelho Por isso que eu falo aqui, camarada Olhando espelho Eu não fiquei cego Eu já tava cego Eu não me enxerguei nada Uou Eu olhei pro meu espelho O truta e cê percebeu Que eu vi que a criança inocente que eu era Que faz tempo que morreu Você sabe bem Vou te mostrar E eu mando aqui no free Pente droga Matem os outros É isso mesmo Hoje em dia eu só quero CMC Essa é a diferença Eu sou o representante da minha quebrada Tipo a noite que ela era uma criança Mas a polícia veio e ela foi assassinada Tem sangue Por isso que eu falo que você é um vacilão Eu prefiro ter o sangue no meu pente e no meu corte Do que ter na minha mão Sei na maldade quando me peguei na mão no traçante É isso mesmo meu parceiro Ficou muito macho pro meu semblante É isso mesmo meu parceiro Fiz isso na periferia Viu os noia que parecia até zumbi Era uma pessoa de alma vazia Ô! Barulho pro terceiro Ô! Tchau, não vai com vontade certo De quem começou para quem terminou Voltou para um não volta para o outro Barulho para quem gostou das rimas do Billy Ô! Barulho pro rirões do Renanzinho Ô! Param pela dona Billy Certo Jurados em 3 2 1 Billy próxima fase certo Barulho pro Renanzinho aí familiar Ô!